E aí pessoal, beleza? Agora chegando aqui em Pires do Rio. Faltando ainda 200 km protestinos. Pires do Rio. Pires do Rio. Aproveita aí e manda um salve pro pessoal que pediu. O Matão passa aqui pela cidade. Diego Lira de Itaporano, Mato Grosso do Sul. João Carlos de Rio Branco. Antônio Márcio de Manaus. Tiago Boy e amigo da BR-262. Pedi pra mandar um salve aí. André Ramalho. André Ramalho está lá em Boston, nos Estados Unidos. Erick Matheus e Natália Schultz. O Erick faz aniversário agora no dia 5 de abril. Fica aí meus parabéns aí pra você. Valeu amigo. Salve aí também pro Aparecido Ribeiro de Jandira em São Paulo. Pro Rodrigo Hermenegildo de Ponte Nova, Minas Gerais. E pra galera da Safra da Cana lá na Jatiboca. Salve aí pro Felipe. Tava lá escrito só Felipe Felipe. E não deixou o nome dele. Salve pro Daniel Santiago lá de Dois Vesinhos do Paraná. Que agora tá residindo na cidade de Ipecaeta. Ipecaeta na Bahia. Salve pro João de Deus. Espero que não seja aquele dia pra Diany viu. Espero que seja outro João de Deus. Mas deve ser. Salve aí pro Marcos Screminho de Paranaguá. Paraná. Salve pro João Vitor. O João Alex Pereira. Pro João... Não, aliás, João de Deus não. Pro Agenor Menarovski de Guarulhos. Pro Gago Vida Louca. Pro Fábio Siloé Vilela. Da farmácia lá de Lucro do Rio Verde no Mato Grosso. Pro Cleber Costa. De Monte Vidil. Tchau. Vamos lá. Para Paraná. Abre. O Jadir Andrade para o João Nunes, lá de Geparaná, em Rondônia. Eles são lá, esse Jadir Andrade e o João Nunes, são lá do Posto Norte. Então, será que o Posto Norte é de outra coisa? Não sei, eu anotei aqui, agora estou meio perdido. Salve aí para o Eber Air Lima, de Macarani, não fala o estado. Salve aí também para o Sidmar, aparecido de Ibirité, em Minas Gerais. Obrigado. 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 A Napros pra mim já tá muito grande. 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 Obrigado. Boa noite. É, nesses cruzamentos assim tem que ter bastante atenção, viu? Às vezes você acha que não vê ninguém, tá meio distraído. Aplausos 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 Agora já são 6 horas e 6 minutos. Já está anoitecendo. Felizmente não vai dar para filmar o passando lá por... 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 Apenas comprimentei o guarda ali, né, porque aí que eles resolvem vir atrás de mim, e aí podem reclamar do meu pneu, vai que tem alguma luz que está queimada. Apenas comprimentei o guarda ali, vai que tem alguma luz que está queimada, vai que tem alguma luz que está queimada. Vai ser só, o vídeo já está ficando muito longo, a memória do celular está acabando. Então vou encerrar por aqui, aí viram aí a cidade de Filhos do Rio, essa aqui ainda é a Geo330. Provavelmente hoje não vai dar para filmar mais, porque já está muito surdo. Eu queria filmar lá em Fameri, Urutai, eu acho. Fameri, Urutai, Catalão. Mas infelizmente não vai dar. Quando a câmera chegar vai ser melhor, porque aí eu posso filmar todos, fazer vídeo mais longo. Sem problema, porque eu tenho um cartão de 64GB. Valeu, deixa eu seguir minha viagem aqui, fiquem todos os modelos aí. Tô de bom.